Hahaha, mano queima, pra cima, vamo Tira as criança da sala Gata é sem sentimento No rolê por aí são três dias virado E eu tô bebendo Ela passa e olha pra minha cara, imagina Nós dois fodendo Gostar de bandido ou safado Puxão de cabelo, arranhão e tapa, amanhece O dia mais ela já sabe Salve querido, já dei um salve nos menino Mansão, esquilo, bom, lastica é o paraíso O que acontece em Vegas, fica em Vegas Tipo o cruzeiro do Neymar, lotado de favela São merecedores, pobre louco Chega lindão de BM com Laplata, ouro 18 Festa na piscina, arriba, lastica Desce José Cuervo, maconha pras meninas Tocas de balinha, elas vão ao céu Fuga da Lula, elas gostam, meu carona Vira motel, teto solar, fumando um Vendo as estrelas, mamma mia Ela de quatro é uma deusa Sem sentimento No rolê por aí, são três dias virado E eu tô bebendo Ela passa e olha pra minha cara, imagina Nós dois fodendo Gostar de bandido ou safada Puxão de cabelo, arranhão e tapa Amanhece o dia, mas ela já sabe Que loucura, alguém devolve o meu coração Te juro, não sinto mais nada E essa é a intenção Tipo Sodoma e Gomorra, preta e a loira Ruiva japonesa, nuas na piscina Curtindo a noite inteira Me abraça, me beija, desce mordendo meu pescoço Sabe me atiçar, arrepiar meu corpo todo Gostar da minha pegada, transa no quarto, na sala Minha boca pelo seu corpo, tirando uma onda safada Vixe revoada de domingo a domingo Ao som do tubarão, as mina perde o juízo Veio pro rolê, traz amiguinha O limite é o céu O que acontece em Vegas, fica em Vegas ou no motel Sem sentimento No rolê por aí são três dias virado E eu tô bebendo Ela passa e olha pra minha cara e imagina Nós dois morrendo Gostar de bandido ou safada Puxão de cabelo, arranhão e tapa Amanhece o dia, mas ela já sabe Sem sentimento No rolê por aí são três dias virado E eu tô bebendo Ela passa e olha pra minha cara e imagina Nós dois fodendo Gostar de bandido ou safada Puxão de cabelo, arranhão e tapa Amanhece o dia, mas ela já sabe Até sem sentimento No rolê por aí são três dias virado E eu tô bebendo Ela passa e olha pra minha cara e imagina Nós dois fodendo Gostar de bandido ou safada Puxão de cabelo, arranhão e tapa Amanhece o dia, mas ela já sabe Man... Puxão de cabelo, arranhão e pupil Oh, 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 oh.